Vamos passar então a descrever algumas das características básicas desse gênero de orquídeas. Como eu falei anteriormente, são orquídeas oriandas do sudeste asiático, de região bastante quente, bastante chuvosa, umidade relativa muito alta. E isso provoca algumas diferenças na estrutura, na arquitetura dessas plantas e também no manejo. O Phalaenopsis, a principal característica dele é que ele é uma orquídea monopodial. Por monopodial, monopodial é uma palavra de origem grega, significa um pé. Então ela não cresce de uma forma sequencial para dar aquelas brotações laterais que permite que a gente divida a planta e tenha que tirar do vaso porque ela sai fora do vaso. Ela cresce sempre num sentido, ela cresce para cima. Então ela é um pé só. Essa é uma característica importante que limita a produção de mudas de Phalaenopsis a partir de divisão da planta. Dificilmente se tira uma muda de Phalaenopsis daqui da lateral da planta. Às vezes ela dá uma muda aqui na haste, mas na lateral da planta dificilmente ela dá muda. Já a vanda, que é outra planta monopodial, costuma dar um pouco de muda na lateral. A Phalaenopsis não. Bom, então a primeira característica é que ela é monopodial. A segunda característica é que ela não tem pseudobulbos, aquelas estruturas de reserva de água e nutrientes que são presentes nas catleias, nos oncídios, nos dendróbios e em outras orquídeas, e que armazenam água e nutrientes. Isso para nós já dá uma dica muito grande de como é que é o cultivo dessa planta. Se ela não tem uma estrutura de reserva para guardar água e nutrientes, é uma planta que na natureza ela tende a não passar por períodos de seca. Então, em termos de cultivo disso no nosso orquidário, em casa, a dica é muito fácil. É uma planta que não gosta de secar. Então nós vamos falar um pouquinho de Phalaenopsis, naquilo que o Phalaenopsis tem de paradoxal. O Phalaenopsis é uma planta de paradoxos. Nós vamos ver por quê. A questão, por que um paradoxo? Porque ela, ao mesmo tempo em que o Phalaenopsis é uma das orquídeas de cultivo mais fácil, mais rápido, o Phalaenopsis, da semente até a floração, leva três, no máximo quatro anos. A Catleia pode chegar a levar sete, oito anos. O Phalaenopsis é uma planta de crescimento mais rápido, e ela é uma planta que pode ser cultivada em praticamente qualquer ambiente. Ela pode ser cultivada em locais de menos luminosidade. Inclusive, ela não tolera uma condição de altíssima luminosidade. Vocês vão ver que aqui mesmo no orquidário, vocês vão olhar aqui para cima, no local onde a gente tem Phalaenopsis, a gente coloca uma tela a mais de sombrite, justamente para dar um sombreamento adicional nessas plantas. E o Phalaenopsis, ele responde a isso com folhas mais escuras. Ele dá uma folha, um verde bem mais intenso, mais escuro. E isso não impede que essa planta venha a produzir flores, como é o caso das Catleias. Se eu tentar cultivar a Catleia nesse ambiente aqui, dificilmente ela vai chegar a florir. O Phalaenopsis não, ele vai muito bem. Então ela se adapta muito bem a uma condição de apartamento, uma condição em casa, onde ela tem menos luminosidade. Então ela é paradoxal no sentido de que ela é uma das plantas mais rápidas e mais fáceis de cultivar e ao mesmo tempo é uma das plantas mais vulneráveis à presença de determinadas doenças que matam essa planta muito rapidamente. Então é uma planta que ao mesmo tempo é muito fácil de cultivar e é muito fácil de morrer também. Nós vamos ver isso. Outra questão do Phalaenopsis. Como eu falei, o Phalaenopsis não tem estrutura de reserva para guardar água e nutrientes. Então isso leva a gente a acreditar que o Phalaenopsis precisa de muito mais água que as outras Orquídeas. Isso é verdade. Só que ao mesmo tempo que ela precisa de mais umidade, de mais água, ela não tolera o excesso de água parada em volta das raízes dela. Ela não tolera. A exemplo é de outras Orquídeas. Vocês vão notar aqui, se chegar um pouquinho perto aqui vai ver, a raiz do Phalaenopsis é uma raiz grossa, bem grossa, bem forte. E essa raiz tem uma certa dificuldade de entrar em locais no substrato onde o substrato seja muito apertado. Então a gente tem que usar um substrato um pouquinho mais solto para ela poder enraizar direitinho. E ao mesmo tempo que ela precisa de mais umidade, ela não vai tolerar a água parada no pé dela. Então o Phalaenopsis não se trata de uma planta que tem que receber água todos os dias. O que a gente faz com o Phalaenopsis para que ele seja cultivado em boas condições é cultivar no vaso plástico. Porque o vaso plástico tem uma tendência natural a segurar mais umidade. Então nós não vamos molhar o Phalaenopsis com mais frequência do que as outras plantas. Nós vamos molhar talvez na mesma frequência ou às vezes até menos, mas nós vamos cultivar ela num vaso que segura mais umidade e usando um substrato, olha aqui ó, essa daqui está plantada praticamente num musgo puro. Musgo puro. Isso retém muita umidade. Eu até não recomendo muito cultivar Phalaenopsis dessa forma. Muitos profissionais fazem isso. Eu acho que isso acaba limitando um pouco a saúde dessa planta, embora essa esteja muito saudável. Ok? Muita gente tem problema com Phalaenopsis, dentro daquele paradoxo que eu falei para vocês de ser uma planta de cultivo muito fácil. Hoje é a orquídea mais cultivada do mundo, são os Phalaenopsis. Ele também sofre com alguns problemas que levam essa planta a perecer de uma forma muito rápida e irreversível. Não tem muita solução para isso. E isso é o que faz com que muitas pessoas desanimem do Phalaenopsis. Ah, é uma planta que é considerada uma planta quase que descartável. E isso, a origem disso vem do seguinte. O Phalaenopsis que é cultivado pelos grandes produtores de uma forma industrial. Eu vou pegar um exemplo aqui. Este aqui é um Phalaenopsis, desses que a gente acha em supermercado. Esse vaso é muito característico desse padrão de cultivo de Phalaenopsis, que é vendido em lojas de material de construção, em supermercados. E vocês vão perceber, quando vocês veem esse Phalaenopsis no supermercado, que ele vem sempre envolto num plástico protetor. E na hora que vocês tirarem esse Phalaenopsis daquele plástico, vocês vão notar que as folhas dele são impecáveis. São folhas muito verdes, sem uma manchinha sequer. Não tem uma mancha, não tem um resíduo na folha. Parece até uma folha de plástico, de tão bonito que é. A folha realmente é muito bonita. E isso tem uma razão de ser. Isso vem do fato de que esse Phalaenopsis é cultivado dentro de uma estufa de muita técnica, muita tecnologia aplicada, justamente para que não seja necessário aplicar defensivos nessa planta. Então eles não aplicam muita coisa em termos de defensivo. E a estufa é toda fechada, toda protegida, para não haver entrada de patógenos, de doenças ali dentro. E eles produzem e vendem esse Phalaenopsis de uma forma industrial nessas lojas, lojas de material de construção e supermercados. E essa planta, você compra ela, até num preço bastante baixo, compra-se e essa planta leva para casa. Mas em casa, a gente não tem as mesmas condições de cultivo que tem o produtor lá no orquidário dele. Então aquela folha que estava ali num ambiente totalmente quase que esterilizado, na sua casa ela fica sujeita a uma série de ataques de doenças, de fungos e bactérias, que por ela não ter recebido nenhum tipo de proteção, em termos de fungicida, bactericida, essa folha fica muito vulnerável a isso. Então são inúmeros os casos de pessoas que compram Phalaenopsis dessa forma, leva isso para casa e dentro de poucos dias o Phalaenopsis começa a fazer isso e depois de mais alguns dias o que sobra da planta é isso. Morreu. Morreu. Essa morte súbita, de vez em quando a gente recebe consulta de pessoas que chegam para a gente e falam assim, mas vem cá, ela perdeu todas as folhas e secou todas, mas a raiz aqui está viva, eu vou guardar, essa planta vai brotar? Não, essa planta morreu. Essa planta não tem mais jeito para ela. Isso acontece com muita frequência no Phalaenopsis, devido à presença de duas bactérias, que afetam o Phalaenopsis de uma forma muito grave. E essas bactérias, elas num orquidário comercial, eu vou mostrar aqui uma aqui, um Phalaenopsis, daqueles, né, que ela surge aqui, ó, na folha, uma mancha, se você olhar para o lado de baixo, parece uma mancha meio transparente, meio oleosa, né, uma mancha acosa, e essa mancha, ela é provocada por uma bactéria, no caso, são duas bactérias que provocam isso, uma delas, justamente a que está atacando essa aqui, é uma bactéria chamada Pseudomonas, e ela afeta a folha, um pedaço da folha, quando ela pega nesse ponto da folha, ainda tem como, talvez, tratar essa planta, eu vou mostrar no outro vídeo, no próximo vídeo, como é que a gente pode tentar controlar essa doença, se ela der aqui, nessa planta, e, em outros casos, não, como, vamos achar, como este daqui, deu exatamente aquela mesma doença, mas em vez de dar na ponta da folha, ela deu na coroa, ela deu no miolo da planta, então, olha aqui, ó, ela deu no miolo da planta, se você cheirar, se você cheirar, vocês vão ver que ela tem, ela tem cheiro ruim, cheiro de lixo podre, isso é típico de bactéria, é uma doença que, embora possa afetar outras orquídeas, ela é muito grave no Phalaenopsis, e em outras orquídeas, a gente controla ela relativamente fácil, mas o Phalaenopsis, por ser uma planta mais suculenta, de folhas mais moles, ele está muito sujeito a isso, então, essa planta aqui, vocês podem ver que ela continua verde, mas o miolo dela, o miristema apical de crescimento, foi atacado e morreu, então, essa planta, a floração dela vai acabar, e dentro de algumas semanas, essa planta, o que vai restar dela, tirando os matinhos aqui, o que vai restar dela é isso, ou seja, nada, a planta vai a óbito, como se fala, a planta morre, nos orquidários comerciais, este problema, ele é controlado, com a aplicação, de fungicidas, e bactericidas, específicos para essa doença, existem duas maneiras de controle, aplicação de produtos químicos, e eliminação de toda planta, que estiver atacada com esse problema, deu problema, o produtor joga fora, queima, e vai eliminando o problema, e ele aplica defensivos, o orquidófilo, armador, de modo geral, não tem acesso, a esses produtos, que são controlados, precisa ter receituário agronômico, são produtos, de modo geral, tóxicos para o ser humano, então, como ele não vai aplicar esses produtos, o falenópsis tende a dar esse problema, a gente consegue controlar isso, de uma certa forma, através do manejo, nós vamos falar do manejo no próximo vídeo, como é que a gente procura evitar, de uma certa forma, a incidência dessas manchas de bactéria, na folha do falenópsis, nós vamos falar de plantio, vocês vão ver que o plantio do falenópsis, é um pouquinho diferente, do plantio das catleias, como ele não sai fora do vaso, como ele não vem para fora do vaso, a gente tem que saber a hora certa, de replantar, o falenópsis se beneficia, do replantio frequente, ou seja, uma vez por ano, uma vez cada 18 meses, a gente vai replantar o falenópsis, o substrato é um pouco diferente, o substrato é um substrato mais macio, com maior presença de esfagno, justamente para reter mais umidade, nós vamos ver isso, vamos fazer o replantio, e vamos falar também, essencialmente, como é que a gente procura controlar, essa proliferação de doença, e como é que a gente faz, para ter um falenópsis florindo, com mais tempo em casa, ter alguns truques, que a gente pode fazer aqui, no próximo vídeo, a gente vai ver isso, ok gente, acompanha, continua com a gente aí, e aí